Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! A Última Árvore do Mundo, de Lalau e Laura Beatriz, por Bisnagas Kits. Era uma vez uma árvore, a última árvore do mundo. Durante o dia, a árvore projetava uma grande sombra e ficava esperando alguém para nela se abrigar do sol. Durante a noite, um vagalume vinha visitar a árvore. Uma luzinha ficava acesa até o amanhecer. Certa vez, uma frutinha amarelinha e bem doce nasceu na árvore. Um macaco peludo pegou a fruta e levou para seus filhotes. No verão, uma nuvem fez chover bastante sobre a árvore. Um esquilo brincalhão aproveitou e tomou um banho bem gostoso. No outono, uma das folhas caiu bem devagarzinho da árvore. Uma formiga forte e valente levou a folha para o seu formigueiro. No inverno, o vento frio assobiou entre os seus galhos. A árvore, feliz, dançou ao som daquela música. Na primavera, uma flor se abriu no alto da copa da árvore. A flor vaidosa espalhou seu perfume pelo ar. Veio, então, um beija-flor e beijou a flor da árvore. E, apressado, foi embora para bem longe dali. Era uma vez uma árvore que amava o mundo. O último mundo da árvore. Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo.